O tempo foi bem legal, bola para dentro da área, bola fechadinha na primeira trave, o desvio do Dias, goooooool do Liverpool! Dias marca o terceiro gol para os Reds, um desvio rápido ali, ele se movimenta tirando do goleiro Schurren completamente. Olha o lance mais uma vez, a câmera no alto, perceba a movimentação do Dias, como ele é rápido.